Aoba boba, eba, pessoas bonitas e gostosas de hoje eu tô puto, tô estressado, fecha os dente pra falar comigo. Oxê, rapaz, nem falei nada. E não é pra falar mesmo não, que eu tô estressado, tô com muita graça hoje não. Vai, dá um play logo aí. Não, pra sobrar pra você também. Bora! Gostei, ó. Poxa, tu não tava estressado? Não, hein, eu já tô caminhando, já. Olha, rapaz, treino. Não, gente, é que a felicidade dela me contagiu animação, uma coisa legal assim. Me animou também, ó. Aham, animação, né? Alegria, né? Foi só pela alegria, animação. Não, agora esse daí tá com ódio, meu filho. Que anime é esse? Olha lá, vai. Esse parece que ele não tá com muita vontade de gravar, não. A menina tava tão alegrezinha, sorridente. Esse daí começou a gravar. Uma vontade, uma força de vontade. Olha ele dançando. Minha nossa. Ah, olha, essa já tá animada, ó. Sorriso. Olha lá, caretinha, ó. Ó. Tamo. Gostei aí, boa. Essa aqui é boa de ver, tá vendo aí? É por isso que eu falo que as mulheres dão de 10 a 0. É verdade. Quer ver? Ó o outro cara aqui. Com certeza ele vai tá irritado, ó. Com alguma coisa. Ah, tá não. Tá sorrindo. Mas o velho lá atrás tá... Olha o velho lá atrás, ó. Julgando. Se for o pai dele pensando, meu Deus do céu, eu criei com tanto carinho, rapaz. Dei leite nan, dei leite ninho, dei água filtrada, vacinei. É uma desgraça dessa crescer e tá fazendo isso aí. Ó o pai, ó. Que orgulho. Não, mas esse eu gostei. Tô zoando aqui, mas ele dançou bem animado, pá. Pronto. Só o pai dele que não gostou muito. É, o velho lá atrás tá só julgando, ó. Anime a época e isso aí era um baita... Que braçola, que trapezeta, que ombreta, que tudeta. Vira de costa, bebê, pra nós ver se o bumbum tá também. Não, não precisa não, moça. Não vire de costa, né, que tiga até um safa torado. Tu não queria ver não a bumbepe? O bumbepe dela? Sim, tu não queria ver não? Rapaz, se ela virasse também não achar ruim não, mas tá bom assim. Não precisa não. É o da bora. Rapaz da peste, meu amigo. O cara esquentou com a vela. Uma ciência. Pegou a vela, esquentou. Um mendão, um fio no outro, cortou. Botou o tridimensional do celular pra ler. Pra ver se tava milimetricamente correto. Colou, puxou, porra. Mais fácil a pessoa morar em Marte do que fazer uma desgraça. Essa daí é mais simples. Do nada, moleque, ó. Tá daí, maluco. Já pensou ter uma surpresa ali? Já pensou? O cara vai olhar achando que é uma coisa. Pensei que não são cacetete. O cara vai olhar a misericórdia. Eu pensei que era outra coisa. Surpresa! Começou esse pulinho abaixo. Aí, aí, aí. Não, mas tá massa. E ele tá pausando também no taco, negócio de pitaria, né? Nesse piscic. Tá meio encargado com as costas. O bracinho tem que ter, né? Pra se bater no azar. Não, pare, pare com isso, pare com isso. Parou, parou. Foi só uma demonstração aqui. Que eu não quero que ninguém se apaixone assistindo. Não, mas é bonito. Gostei que a produção tá botando um monte de gente diferente. Essa galera aqui, até agora, não vi nenhum conhecido. Tu retou com ele no outro vídeo que ele tava repetindo. Nem a produção é retada, rapaz. Quando a gente fala um negócio, ele acata e ele faz direitinho o bagulho. É nem quando demitir um homem desse. Sei não, rapaz. Tá mais fácil eu demitir tudo que ele. A conversa é essa, rapaz. Brincadeira, os dois têm o mesmo nível de importância. Ai, que fofinho. Aí, essa também... Nossa, que maldito. Calma, vai ver devagar. Deus me livre. Deus me livre. Passe direto. É o quê? É a licença que você quer pra passar? Pode passar. Fica à vontade, demônio. Ai, de mim, cadê meu cacetete? Vixe, guardei. Aqui, peraí. Mil milhão de anos depois... Primeiro demônio de hoje. Tá amarrado em nome do senhor. Isso aí é lente. Eu escolhi a bula. Eu falo logo a verdade. Tá com o coçando, né? Hoje eu tô estressado, viu? Ainda bem que eu peguei meu porrete aqui pra desestressar. Pra dar logo de um... Adoro. Caralho. Caralho. Eu tô aqui do braço. Que braço. Dança. Ela não dança não. E o braço. Pararei. O que é isso, velho, velho? Nossa, é uma borboleta todinha, as pernas lá em cima. Menino, a abertura do jogo com o todinho. Eita, aqui é uma bailarina toda. Palmas, palmas, palmas! Arrasou, menino. Parece até fácil ainda. Pra quem não tá ligado, polidência é um dos bagulho mais difíceis de você fazer, porque exige muita força. Tem que segurar no pau bem forte, grudar e rodar no pau. Você imagina como é que é difícil. Você gostaria de sair rodando no pau? Poxa, tu gostaria? Eu não. Tenho força pra isso não, gente. Sabe o que eu tô reparando? As mulheres hoje em dia estão dando mais valor pros superiores do que pra inferiores. Antigamente... 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 Antigamente as mulheres não treinavam muito braço, não. Hoje estão tudo as mulheres do belo. Pois é, tudo bem! É um brinque, hein? É um brinque, hein? É um brinque! Massa. Massa! Gostei do anuncio do cara. Começou meio assim, eu falei, vixi, rapaz, esse daí tá gravando falsado também. Ânimo zero. Mas depois ele, pá, só que se soltou, ficou massa. Nota dó. Não, pichaninha, desse foi legal. Com toda licença, viu? Peraí. Caralho, ninguém dá valor nenhum ela de frente, né? Não quer dizer, não é que ela é feia de frente não, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos, peraí. Negócio de doidíssimo. Ela é bonita de frente, mas tipo assim, você não imagina que é uma cavalaria dessa. Uma carreta. Você pensa, olha que menina lindinha, fofinha. Ela vai virar de costas, você... É um centauro. Olha ela aqui, ó. Que caralho de vídeo é esse, hein, meu velho? Que caralho de vídeo é esse, preguiçoso da desgrama? Calma, morena. Eu fico pu... Não tem competição, não, pô. Ó, vou cortar os homens, velho. Vou falar pra produção. Não bote homem nessa desgrama mais não, que tá estragando o vídeo. As mulher tudo dança, pelo menos faz alguma coisa. O homem não faz p*** nenhuma. Tô puto já, velho. Tá estressado mesmo. Bota assim, ó. Quem quiser com homem, bota hashtag com homens. Quem quiser que tire os homens, bota hashtag tira os homens. Eu vou contar quantas hashtags tem a mais aí nos comentários e vou decidir. Se você fosse um f*** de money, cause the movie's starting to do it all the days of God. É isso aí, é bacana. Aí eu gostei, eu gostei. É isso aí, é isso aí. Bacana, nota 8. Do nada uma nota. Lá vem pisteado, ó. Não vai fazer nada, ó. Não, aí tá bacana. Vai mostrar o look dele. Massa. Aí ó, bacana aí, ó. Estilo, glamour, sensualidade, beleza. Tudo junto. Bacana. Ai, ai, ai. Fica pra tu. Não, muito obrigado. Eu só tô elogiando que realmente o vídeo deu uma melhorada agora. É o que, menina? Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Aquela metadinha que ela faz. Vai, produção, ó. Eita, mas o que é isso? Isso é coisa boa do Brasil. Isso aqui é coisa linda, maravilhosa. O Brasil precisa de mais pessoas assim, animadas, alegres. Não é pela beleza dela, não. É só pela alegria de viver. Aham, não é pela beleza, não. Não. Que a beleza não importa. O que importa é a alegria interior. Ok, ok. Ah, esse cara já apareceu. Olha aí, ó. Esse foi o único que eu percebi que já apareceu outras vezes aqui no vídeo. Massa, gostei da dancinha também. Mas a produção tá de parabéns. Botou um monte de gente inédita aí. Só esse aqui que já apareceu em outros vídeos, né? Que eu lembro. Mas é isso, rapaziada. Se você se divertiu, deixa o like, ativa o sininho e tchau. Até o próximo.